É o Rap do Tortiaco Pinta logo tudo aquilo que ele gosta de criar Gêmeos curiosos tem a sede do saber Ele é estudioso, gosta muito de aprender É o Rap do Tortiaco Vem comigo pra você aprender É o Rap do Tortiaco Cada cem que num jeito de ser Agora o caranguejo chora, faz sorrir melhor Mas o seu maior desejo é saber tudo de cor Leão do Meirinho na floresta do Jacal Sua ordem, sua lei não enrique o animal Virgem lava jeito pra dinheiro acumular Possui um só defeito, pois não gosta de gastar É o Rap do Tortiaco Vem comigo pra você aprender É o Rap do Tortiaco Cada cem que num jeito de ser Quem é de balança tem o dono de equilibrar E por isso não se cansa de ser justo pra julgar Escorpião misterioso Se não fosse decemido Descobrir um mentiroso é o seu hobby preferido Sagitário é muito ativo, mas às vezes meio rude Pensar muito positivo, eis aí sua virtude É o Rap do Tortiaco Vem comigo pra você aprender É o Rap do Tortiaco Cada cem que num jeito de ser Capricórnio paciente, chega onde quer chegar Gosta de seguir em frente, tanto faz que demorar Aquário sociável, quero amigos ao redor Inteligente e amável, lava a vida na maior Veste sonhador, tem talento musical Quase nunca cumpridor de horário pontual É o Rap do Tortiaco Já deu tempo de você aprender É o Rap do Tortiaco Cada cem que num jeito de ser É o Rap do Tortiaco Já deu tempo de você aprender Já deu tempo de você aprender É o Rap do Tortiaco